Olá pessoas, eu sou o Bruno de Palma e hoje a gente vai ver a história da música medieval e também como é que surgiu o Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Vem comigo! Fala galera, mais um vídeo aqui no Caverna Medieval e a gente vai ver tudo aí sobre a música medieval hoje. Então cara, vai ser um vídeo um pouquinho diferente porque em várias partes do vídeo eu vou colocar a música aí pra você ouvir, pra você entender como a música medieval evoluiu. Então, aumenta o som aí, bota um fone de ouvido, sei lá. Vai ser uma jornada um pouco mais sonora hoje. E vamos falar aí da música que evoluiu muito durante a Idade Média e tudo que foi descoberto nesse período fez a música ser como ela é hoje. A música medieval foi a base da música renascentista que conhecemos hoje aí como a música clássica. Então vale muito aí a pena vermos a história da música medieval. Como a música evoluiu durante a Idade Média e como as partituras nasceram na Era Medieval. Mas antes, antes, já sabe. Curte, comenta e compartilha esse vídeo aqui pra ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito e bora lá pra saber mais da música. A música medieval pode ser compreendida aí no mesmo período que a Idade Média, que foi aí desde a queda de Roma até o século XV. Mais ou menos, vê esse meu vídeo aqui. Durante esses mil anos aí de história, a música evoluiu muito. Então não tem um nome específico pra ela. Muitos a chamam aí de música sacra ou música secular. Por ela ter o foco na igreja. Mesmo assim, ela foi muito além da música feita pela igreja. Eu já falei muito nos meus vídeos aqui do canal que a cultura medieval era passada oralmente e não escrita. Então, todo o conhecimento, cultura, histórias, contos, lendas e tudo mais era transmitido aí de geração em geração, principalmente através da música. Então não tá errado aquilo que a gente vê nos filmes de fantasia medieval, onde o guerreiro quer ser um herói pra que as pessoas façam cantigas em seu nome. Essa era a realidade da Idade Média. Mas, pelos mesmos motivos, não ficaram muitos registros de como era a música medieval, principalmente no começo, na Alta Idade Média, onde era tudo falado e pouquíssimo registrado. Então, tudo ainda sobre a música medieval é um grande mistério. O primeiro registro que a gente tem realmente da música medieval é de 1030, com o monge italiano beneditino chamado Guido de Arezzo. Durante o início da Idade Média, a notação musical era aí uma série de símbolos desenhados sobre o texto da música, pra indicar a mudança aí na altura, nas notas musicais. Esses símbolos, compostos por pontos e linhas, eram uma forma bem primitiva de notação musical, conhecida como neumas, e eram usados nas canções de canto gregoriano da igreja. Até que o Guido inventou uma pauta de quatro linhas pra escrever uma música, se tornando aí o pai da notação moderna das partituras que nós temos hoje em dia. O que ele criou foi chamado de tetragrama, e isso substituiu a notação antiga da música, que era muito arcaica ou nem mesmo existia. O mais curioso é que ele usava a sua mão pra lembrar aí das linhas e da notação. E isso foi chamado de a mão guidoniana, que foi um sistema mnemônico usado para o ensino da leitura musical. Então temos esse registro aí muito legal da Idade Média, como uma das primeiras partituras criadas no formato de uma mão. Foi ele também que batizou aí as notas musicais, é, do, ré, mi, fa, sol, la, si. E ele foi o motivo da gente usar essa notação hoje, diferente dos gringos, que se você não sabe, eles usam A, B, C, D, E, F, G. E essa notação, acredite se quiser, que é a grande curiosidade desse vídeo, o nome das notas vem do começo de cada estrofe aí, de um hino a São João Batista. O meu latim é uma merda, mas eu vou ler aqui pra vocês. O que ante laxis, que o U virou dó. Re sonari fibris, ré. Mira gestorum, mi. Fa multitorum, fá. Sol ve poluta, sol. Lab reato, lá. E sancti Ioannis, que é o São João, e o S, o I, de si. Então a música já existe aí desde a antiguidade, e vimos também que a música era uma das principais formas de se passar o conhecimento e a cultura, de geração em geração. Por isso, ela foi tão usada dentro das igrejas, porque a galera queria passar o conhecimento litúrgico pra população. E essa era a forma aí mais comum a que todos sabiam transmitir o conhecimento. Agora, a população não registrava as coisas. Os bardos raramente registravam aí as suas canções. E depois desse vídeo aqui sobre os bardos e os bobos da corte. Então quase tudo que a gente tem de registro medieval, da música, vem da igreja. Não porque só existia música religiosa na Idade Média. Muito pelo contrário. Existia muita música não religiosa, sem pular. Mas foram os registros que sobreviveram até nós hoje em dia. Beleza esse ponto? Então a música que a galera fazia não chegou até a gente, porque não era registrada. E a música da igreja era registrada, chegou até nós hoje em dia. Agora vamos falar um pouco aí sobre os instrumentos medievais, antes da gente falar aí da evolução da música durante a Idade Média. Cada região, cada povo, cada período tinha aí seus instrumentos específicos. Mas num termo mais geral, os instrumentos musicais da Idade Média incluíam aí a harpa, que foi o precursor aí dos instrumentos de corda e do piano, o alaúde, que é o precursor dos violões e guitarras, a gaita de fole, a sanfona, o saltério, que parece aí uma harpa deitada, os tambores, os trompetes e a lira. Os instrumentos de cordas eram usados mais pra tocar música tranquila, em ambientes fechados. Enquanto os instrumentos de sopro e percussão eram mais usados aí pra tocar música ao ar livre, como em feiras e procissões, e com os famosos trompetes também, e as gaitas. Mas a música medieval não foi única, existiram várias fases. Vamos ver aqui então como ela evoluiu, mas lembrando que os registros que a gente tem são de maioria eclesiástica, então a evolução se baseia na igreja. Mas não se esquece que o povão tava lá também, transmitindo conhecimento e também fazendo a sua arte. No final a gente vai ver mais como isso tudo se juntou. Tudo começou com o canto monofônico, que era baseado aí em uma única linha melódica, e foi popular desde o início da era medieval. É uma música que você ouve e parece que não muda nunca. Unisono, uma voz só, uma coisa única, que foi bem característica aí dos hinos religiosos. Por toda a Europa medieval, esse canto era usado nas igrejas, então eram chamados de plenchente, ou canto plano, por causa que era plano. E o mais famoso foi o canto gregoriano, que se espalhou aí pela Europa nos séculos 9 e 10. Quando a igreja católica padronizou a música vocal, ou os coros, nesse estilo. Depois veio a heterofonia e a polifonia. Com a prática do canto aí se tornando mais comum ao longo dos séculos, o canto plano foi evoluindo pra algo aí mais elaborado, mais complexo, mais interessante, né? Do que aquele... Ninguém mais aguentava aquele tom único, tom unisono. Então eles adicionaram mais linhas vocais em outras notas e tons. Isso deu origem aí à heterofonia que você tá ouvindo, onde uma segunda voz canta a mesma melodia, mas ornamenta um pouco mais a música, podendo cantar aí até em uma altura, em uma nota diferente, como a quarta ou a quinta perfeita. Criando assim um som mais complexo. Depois isso evolui aí pra polifonia no século X, onde várias vozes entram na canção, cada uma, com uma linha melódica e ritmos separados. O primeiro exemplo disso foram os motetes, no qual várias vozes eram colocadas contra uma melodia principal, ou cantos firmos. E isso aí seguiu pra música secular. Com a chegada do motete, a música ganhou mais complexidade e começou a ganhar fama pelo mundo medieval, saindo das igrejas. Pessoas começaram a compor também, pessoas que não eram da igreja. E o tema mais comum era o amor cortês. Vê lá depois o vídeo da Leonor da Arquitânia, que financiou muito aí essa poesia do amor cortês. E é aqui que os bardos e os trovadores ficaram famosos. Porque durante os séculos XII e XIII, os trovadores viajaram aí por toda a Europa medieval, cantando todo tipo de música. Mais parecida aí com aquele canto monofônico inicial, mas agora usando uma língua conhecida como ocitano, que era aí uma vertente do latim mais popular pra cantar poesia. Eles também cantavam madrigal italiano, que eram aí duetos sobre um tema pastoral ou da vida no canto. Finalmente, no final do período medieval, um estilo chamado Ars Nova, ou A Nova Arte, substituiu completamente a música polifônica, criando uma nova técnica de notação musical e de música. Agora sim, a música fica mais parecida com a música clássica tradicional, ou ainda, porque esse estilo foi o que deu base aí na música renatentista do século XV e XVI, ficou muito parecida com o que a gente tem hoje, com o estilo chanson, ou canção, que incorporava a música polifônica junto com o canto de uma poesia. Cara, basicamente, olha só, o chanson, a canção, é o que a gente conhece hoje como música, porque era uma canção, uma melodia, acompanhada de uma letra que geralmente era uma poesia. Cara, não é isso que você considera aí como música hoje em dia? Uma letra, uma canção, e você tem lá os versos, você tem lá toda a composição musical, toda a letra da música. A Idade Média teve música muito mais do que essa que você considera música medieval. E aí, curtiu? Curtiu saber mais sobre a música medieval? Então já sabe, curte, comente, compartilhe esse vídeo aqui pra ajudar o Caverna Medieval a crescer. Se inscreve se ainda não é inscrito. E a gente se vê amanhã, no próximo vídeo. Falou! Falou!